Dando um molar, nós estamos engolgados, né? Passa longe, passa longe. Dá uma volta aqui, vem cá, Mel, ó. Mel, eu passo em cima. Ixi, ó, de cor e tudo. Cor, cor, tudo. Olha o furuzão, ó. Que susto, só. Não tá dando nem pra pegar. Tá vendo? Eu tô vendo, mas tá dando pra pegar, né? Eu acredito que é ele que tá comendo... Olha ali com o pescoço comido aí, pessoal, ó. Olha o tamanho dele. Eu tô mostrando. Chique é ser feliz. Elegante é ser honesto. Bonito é ser caridoso. E charmoso é ser grato. O resto é só inversão de valores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem sim. Graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Uma introdução um pouquinho diferente, né? Eu tô aqui dentro do meu quarto porque já tá a noite. Mas hoje eu quero primeiramente agradecer a Deus pela saúde que ele nos proporciona todos os dias em nossas vidas. E que Deus possa nos abençoar. Nos traga muita saúde, paz, prosperidade em nossas vidas. Né? Porque ele tudo sabe nas nossas vidas. Você pode ter certeza que tudo que você estiver necessitando nesse momento, se Deus achar que você necessita mesmo daquilo, Deus vai te guiar, vai te ajudar da melhor maneira possível. Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Já vai assinando o sininho das notificações também pra vocês receberem nossos vídeos em primeiríssima mão. Já me segue nas redes sociais também, que é o Instagram Camile Moto Oficial, Facebook Camile Moto Vida na Roça, Kawai Camile Moto Oficial e o TikTok Camile Moto Oficial. Me segue nessas redes sociais e vem fazer parte ainda mais da nossa rotina aqui na Roça. Tudo de... Nossa, bonitinho. Já me segue no canal de transmissão também, vem ser membro você também, tem conteúdos exclusivos. Você não paga nada, é gratuito. E você tem coisas muito legais que eu posto lá 24 horas. É só vocês irem lá no grupo da Camile, lá no Instagram, tá no Anabio, pra quem quiser ir lá e me seguir. Olha, eu quero agradecer também a todos vocês pelo carinho que vocês têm comigo e com a minha família. Muito obrigada por tudo que vocês nos proporcionam todos os dias. Vocês podem ter certeza que a gente é muito feliz e muito grato a Deus por cada um de vocês em nossas vidas. Olha, hoje é um vídeo um pouco complicado, um pouco difícil de eu estar aqui gravando pra vocês. Mas acontece isso mesmo na Roça, é super normal. Não é o primeiro, nem o segundo vídeo que a gente grava sobre isso. Pois é, pessoal. O senhor guerreiro tá dando trabalho de novo pra gente. Mas pra vocês entenderem tudo, vocês vão ter que ver no decorrer do vídeo. Beijão, fiquem com Deus e assistam o vídeo aí, hein. É, e o gado acabou de chegar aqui na porta de casa, ó. E o guerreiro não veio, pessoal. É, a Xuxa tá no cinho, né. A gente tá muito preocupada. Alguma coisa aconteceu, a gente vai pedir meu pai e minha mãe pra explicar tudo direitinho. Porque eles que ficam a maior parte do tempo aqui em casa, a gente vai pedir eles pra explicar tudo direitinho pra vocês. Mas eu só sei que hoje o vídeo tá tenso, viu. Dá oi, gente. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós tá quase boa noite já, pessoal. Olha, damos falta agora do guerreiro, né, gente. Deixa eu chegar aqui, ó. Aqui da dona Morena, deitadinha, né, como vocês conhecem aí, a dona recordista do leite. Temos aqui a Aurora, a Sasha, a Estrela tá ali atrás da Sasha, como tá dando pra vocês verem. A Chumbada, a Filipa lá na porteira ali, a Xuxa e o Moisés. Moisés tá ali porque misturou, gente, de novo com a dona Xuxa. Mas tudo bem, acontece, né. Quer ver? Ele dá o brole. Corre, gente. Aê. Eita. A dona Conquista tá do outro lado lá. E é o seguinte. Desde ontem, pelo jeito que eu escutei meus pais comentando, que o guerreiro não veio. Tá? Ontem eu particularmente nem vi o gado. Mas a gente tá muito preocupado porque a gente já sabe que o guerreiro, ele não tem um histórico muito bom, né. Como você já bem sabe, o nome dele aí mesmo conta. Pra quem não sabe, o guerreiro é o nosso boi daqui de casa. E ele passou por uma temporada da vida dele muito difícil. Ele passou, sei lá, duas semanas deitado por causa da seca há uns anos atrás. E também, depois disso, como ele já tava muito fraco, porque ele passou semanas deitado, né, sem conseguir levantar, comendo muito pouco, bebendo pouca água, desidratado, doente, né, tudo mais. Então, ele tava passando por uma fase muito ruim na vida dele. E acabou que ele tava pastando pelo jeito e caiu dentro do buraco. E ele ficou sete dias, mais ou menos assim, o buraco tinha água e ficou na virilha dele. Aí, tanto ele ia fazer xixi lá, fazer cocô e tudo mais, acabou que o ácido foi essa peca na perna dele, gente. Nossa, vocês têm que ver. Quem aí já é seguidor mais antigo, já sabe o que eu tô falando. Lembrando que o vídeo vai tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? O vídeo aí que a gente achou aí dentro de um buraco. Vai tá aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ir lá e assistir, acompanhar ainda mais de perto sobre a história do guerreiro. Mas eu só sei que, se Deus não ajudar a gente, né, vamos ver o que aqui vai urdir aqui agora. A Mel também vai. Lembrando que tá todo mundo de bota, de calça. Antes, um close passa aqui em casa, tá perdendo, graças a Deus, gente. Essas vacas tá tudo gorda, tudo, nossa, maravilhosa. Não é motivo, né, do guerreiro pra caçar outros passos e ir pra fazenda dos outros pra procurar outro rebanho também, não. Porque é passo, como vocês já bem sabem, aqui em casa tá perdendo, graças a Deus. E as outras vacas não foi, né, porque, como dizem, gado nelói, um vai, o outro também vai. Vai é o rebanho, é o bando. Mas é isso, estamos muito preocupados, o que aconteceu. Explica pro pessoal aí, pai. Vamos andando, porque ele tá tentando ir. Tá escurecendo. Não, vamos andando então e conversando, porque senão a lua pega nós aqui, gente. Vai, Camila, o gato chegou aqui na porta. Inclusive, até o Moisés tinha misturado, tá sujo, né? Sim. E o guerreiro não veio. E a gente achou estranho, porque a xuxa tá no si. E o guerreiro não tá junto. E ele é o boi da casa, né, da fazenda. Ele tá aqui junto, né? É. E aqui, ó, as vacas nossas parecem cachorros, gente. Ela vai atrás de nós. Vai ajudar a caçar o amiguinho, né? A gente tem varança. E a gente já criou a história até demais na nossa cabeça. Já arrumamos sintoma pra tudo, já que é que pode ter acontecido. Enrolado na cerca, caí dentro do arame, caí dentro do rio. Mas tomara que esteja aí, né, gente? Firme e forte. Olha pra vocês verem o capim que a gente tá pegando. Aqui não vai ser fácil, porque o capim tá muito alto. Nós vamos lá no lugar que tem um buraco ali que a gente sabe. E depois, se der tempo, se não tiver de noite, nós vamos vir lá onde a gente tá bebendo água. Certo. Mas gado atolado nessa época não fica atolado, não. Porque o gado tá forte, tá gordo. Aham. Isso aí. Então vamos, pessoal. Por aqui, ó. Pra Kiara tá perdendo. Como tá dando pra vocês verem. Como vocês verem e sabem também, a gente criou outra possibilidade na nossa cabeça. Aqui em casa tem muita cobra. A gente pode ser que tenha picado o guerreiro, né? Tomara que não, gente. A gente tem um amor tão grande pelo aqui bezerro, que parece que faz... Ele faz parte da nossa família, literalmente. Mas olha que tarde mais bonita. Cadê vem, cara? Ele veio pra levar na aula. Pois é, será? Ele vai guiar nós? Virar a cama ali. Tá virado. O Felipe tá na frente, guiando, gente. Aqui é difícil. Ele estiver deitado. Mas pisa em cima dele e não vê ele com as escapas em grande. Já tem uruvai, já. Olha, as calças tá... Ah, é verdade. Choveu, gente. Agora somos seis horas. E choveu. Tem uma hora e meia, mais ou menos, que choveu. Na verdade, chubiscou, né? Ó. As vacas vindo. Vai tá pegando o 310 aqui, ó. Que é mais fácil pra gente caminhar. Porque se não for no 3 das vacas, fica complicado também. Vai torcendo aí por nós, hein, gente. Pra Deus ajudar que ele seja bem. Só tem o perdido das vacas mesmo. E a Mel, ela já tá calejada já com o bicho aqui em casa. A Capéca até sentia o cheiro, né? Ó lá. Pra onde que ela... É. Ó, aqui é a divisa. É a divisa de pasto. Achei que era a divisa da fazenda. A divisa da fazenda é o rio, galera. Ó a Mel. Cadê ela? Tem um buraco aqui. E ela fica só com a cabeça alta e observando. É o pé de Bauru, isso daí? Não. É o meu lindo. Ah! Meu pai foi lá, gente, pra ver se ele tá deitado ou o que que ele tá fazendo. E aí, mãe? Como que tá o coração? Não, é o pé de Bauru. Não é a primeira e nem a segunda vez que acontece isso, né? É. Dele sumir. Pois é. Complicado. Demais. E aí, ó o jeito que a Mel fica. Muita bosta. Porque eu tô dormindo por aqui. É. Ali, gente, ó. Pode ser que eu seja dormindo. Pra cá. Tá fresca? É, pessoal, continuando aqui, ó. A noite tá pegando nós aqui no meio do mato. Esquece a minha lanterna lá em casa. Eu podia ter trago, viu? Olha pra vocês verem onde que tá pegando o capim. Olha isso. Minha cintura. Tá tudo amassado, né? É aqui, ó, gente. Mais ou menos onde que eles estão dormindo, ó. É. Aí. Aqui deve ser moreno, ó. A buchuda. Aqui também. Aí. Por mim, eles dormiram lá na porta, vai. Todo dia de manhã. Eles tá lá. Eles vão sacar pra mim. Eles levantam aí. Na hora que o galo pensa em cantar. Não. Não é isso daí, não. Bom, nos outros piquetes, que a gente fala, né, que é os outros pastos, eles não tá. Ele, né, no caso, não tá. Porque a gente não soltou esse pra lá nesses últimos dias. E ele sumiu foi de ontem pra cá, né? Isso. É que é normal o gado ir lá na porta mesmo. E o guerreiro não, ele. O pessoal que é mais acostumado nos dias aí. Sabe que ele sempre fica pra trás, né? Fica. Ele é mais mole, né? É. Aí o gado vai lá, bebe água rápido. Essa época agora o gado fica muito na porta. E rapidinho, eles voltam pra trás. Só porque, agora atrás o gado chegou lá. O Moisés tava com a zaca. E eu vi o Moisés. A Xuxa tava subindo o Moisés. Isso quer dizer que ela tá no si. Eu falei, mas tem um trem errado, hein? A Xuxa no si, o guerreiro não tá junto? Então tem um trem errado. É. Alguma coisa que aconteceu. E ele saiu dos pastos. E não sei se é possível, tá? Porque o pasto aqui tá muito bom, né? Tá. Porque é pra caçar pasto e um pasto dos outros pra tentar. Também eu acho que não vai, né? É, o pessoal pode ver no vídeo. Olha tudo que tá o pasto. Do lancho lá, ó. Eu mostrei pro pessoal aqui onde o gado tá. Tá quase na minha cintura. Imagina onde o gado não tá. O gado nem vai ali porque o pasto tá maior que a gente. Tá. Tá vedado, graças a Deus. O ano passado a gente nem sabia se não ia conseguir, na outra fazenda, né? É. Lidar com o gado na seca. E Deus mudou totalmente. Girou a 360 na nossa vida, gente. Vou observar só o futuro, Camus. Olha aqui. A gente mudou pra cá. Deixou os pastos vedados porque nem tem muito gado, né? E agora tá perdendo. Vamos passar a seca inteira com muito pasto. Se Deus quiser, vai sobrar bastante ainda pro próximo ano. Aqui pode multiplicar, sabe? Uhum. E aqui tem que andar o iam pro chão. É, mas aqui no juízo você pode observar. Se nem pisar do gato, tem. Não. Aqui tem um deitado, né? Fica perigoso andar aqui. Aqui, o capim tá deitando onde a gente tá passando, ó, gente. Aí já é o vizinho, né? É. Mas tem que andar na beira da cerca. Pra ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas ali não é aonde que eu pensei. Porque o gado não tá andando lá, não. Só pensou na moita de bambu? É, lá embaixo, sabe? Eu tô rindo. Uhum. A zaca ficou pra trás. Não. Olha aqui pra vocês verem onde que o pasto tá pegando. O gado... Pera aí. Esse pasto aqui tá aberto. Essa mãe tá perguntando, ela tá correta. Porém, nego. O gado não tá andando nesse pasto cá. Graças a Deus, né? O pasto tá sobrando tanto. Que só fica nesse pasto aqui, ó. O pasto tá porto. É pouco gado, né? E muito pasto. Se vocês quiserem que eu vou na frente, eu vou na frente. Nós vamos beirar a cerca aqui, ó. E passar onde que eles tão bebendo água. Nós tamo todo mundo de bota, né, Camus? Tamo, de calça. Mas a gente já fica apreensivo. Eu quero pegar e cortar um pau. Mas cupido de trazer. Ainda mais se tá de noite, né? Muito perigoso. Perigoso. É de dia e de noite que é perigoso. Mas de noite tem, ó. Sabe, gente? Sua peculiaridade, assim. Vamos falar desse jeito. Pra bicho, pra tudo e qualquer coisa. Onça, lobo. Igual vocês bem sabem. E aqui tem bastante. Inclusive aqui é pau deitado ali. Eu achei que já era uma onça observando. É porque todos os ditados que falam que de noite todo gato é pardo, né, Camus? É. De noite ele encerve. Não. Apesar de dia, você não vê que ele tá no chão aqui, ó. É pior, viu? A vida tá alta, né? Você pode ver na sua frente, mas no chão você não vê, não. Sei que muita gente aí vai falar, Camus, vai que é um bicho de duas pernas que pegou o guerreiro. A gente acha que não, porque se fosse, pessoal, não tinha pegado só o guerreiro. Tinha pegado muitos. Ou todos. Vamos descer do lado do bicho. Isso tá limpo. E outra. Não teve rastro de caminhão. Nem que puxou a força. Algum bezerro lá. Então, bicho de duas pernas, eu acho que a gente pode ficar preocupado. Beirou a feita, Camus. Isso tá limpo, tá vendo? Beirou mesmo. Tanto o gado vizinho quanto os nossos. Viu. Ó. Quem bota? Não. Eu boto aqui não tem semana. Eu acho que eu vou ter que mudar a câmera, gente, pra mostrar melhor pra vocês. Acho que tá escuro. Ah, aqui, ó. Não tinha arame rebentado, não. Chega de lá e mostra o arame rebentado pro pessoal ver. Aqui, ó. Vendo? Não, caiu em cima da corda. Olha ali, ó. O arame no chão, ali, ó. Não tinha esse arame rebentado. Mas o guerreiro não é passador de ceca, não. Se fosse a conquista? Mas vai que... Tem algum boi aqui pra brigar, né? É, faz tudo, né? Olha pro chão, galerinha. Aqui tem um coxete que passa pro vizinho aí. Aí esses dias pra trás entrou um gado aqui. Mas o rapaz tirou, né, Camila? Tirou. Direitinho, né? O pessoal aqui tudo muito melhor do que a gente, de mexido. Assim, se ele tivesse de cá, é o que a gente costuma com gado, né? Normalmente ele já tá ali na Bela da Seca pra voltar. Berrando. É. Ele não ouviu, né? Não. Não ouviu o burro também voando? Porque se ele tivesse morrido, né? É, deu o burro guardo, né? É, gente, nem não sabe o que que aconteceu. Vamos chegar aqui embaixo, vai que... Como ele já é mole, mesmo que ele... Não, engoliu uma mosquiteira. Olha o gato, ó. Ai, ai. Quem é lima? Olha lá, ele, ó. Guerreiro, guerreiro. É mesmo. Não é? Não, não. É. Guerreiro. Olha lá, ó. Vem, ô, panguã. Cadê ele? Boca aberta. Ali, Ielo. Segura aqui, deixa eu subir. Eu mostro pro pessoal. Ele tá emanado com o gado vizinho ali, pessoal. Ielo. Hein? Lá naquela aranha arrebentada. Querem brigar com os outros. É mesmo, mamãe? Olha na minha câmera. Já tá meio de noite, já? Aqui, calma. Segura aqui que eu vou tentar voltar ele. Guerreiro. Guerreiro. Vai gravando aí. Vem, guerreiro. Vem. Ei, pai, toma cuidado com esse gado, viu? Guerreiro. 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 Ó, meu pai. Vai abrir o cochecho pra ver se não é parceiro, né, mãe? Vem. Guerreiro. Guerreiro. Você chama ele bem lá, ó. Ele tá emanado? Assim, vem tudo. Guerreiro. Ei, ei. Deixa seu pai chamar que ele escuta mais seu pai. Guerreiro. Ei, ei, ei. Tu acha que vem ele? É. Guerreiro. 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 É ele, o pescoço dele mais escuro. Olha lá, do gado ali, do pessoal ali, é branco, tá vendo? Mas aqui, ela tá com chifre, o guerreiro não tem chifre, não. Não, é não. Olha lá aí, ela viu? É o primeiro. Não, tem dois. Dois, olha lá aí, no próximo. Terceiro. Ah, eu tô olhando a outra de cá. Não. Viu? Uhum. Ó, aquele que balançou a cabeça atrás daquilo. Ah, é mesmo. Ó, guerreiro. Sem vergonha. Olha lá. Olha lá, é vindo, ó. Ah, nem o negócio não foca. Que raiva. Olha lá, ó, gente. Olha ela aí. Ali, ó. Vem, guerreiro. Aí, gente, guerreiro aí, ó. Tão vendo? Ai, que tá olhando, mexendo a orelha aí, ó. É ele. O que que cê tem na ideia? Viu que é ele? Uhum. Ele tá maior que os outros também. Aí, ele vindo aí, ó. E esse cinza? Que o iam pra cá. Tem uma coisinha, né, Cândido? Um. Esse também, não confunde com os outros, né? Uhum. A perna dele. Menos mal, né, Cândido? Não. Mas achou que ele tava num buraco. A cobra tinha mordido nele. Eu, pelo menos, mais cedo, ó. Que seu pai deu falta dele. Eu achei que ele tava dentro de buraco. Em algum lugar. E a gente fica pensando só o pior, viu? Né? Eu vou ficar de cá, viu? Pra ficar aqui? Pra gravar pro pessoal? Ó, mas não grita mais, não. Senão eu vou estourar tudo. Tá. Aquilo aqui, gente. Aí, tô indo pra um cedo. Acho que eu vou ter que desligar esses flashs também. Desliguei, gente. Ai, ai, ai. Não vai, não. Ele não foi. Ficou com um preto aí, gente. Ó. Marroco. Meu pai ali. O outro gado foi embora. Meu pai pegou um pé de sapeste pra tocar um pouco, gente. Porque não sabe se vinha um bem tudo, sabe? A polo não tá aqui, né? Como vocês já sabem. Se tivesse aqui, ó. Nem que pegasse o cabreiro, você dava pra pegar ele, né? Um maná e ele com o cavalo no cabreiro. Tava certo. Ó, meu pai passou lá de volta. Eu vou arrumar essa câmera mais longe pra vocês verem. Que eu acho que fica melhorzinho, sabe? Não fica tão confuso pra vocês verem, meu pai. Deixa eu dar uma ampliadinha. Ó, desemmanou. Vamos ver se ele não vai sair correndo. Ei! Ei! Guerreiro! Vem, vem, vem. Moreno, moreno. Manda pra mãe abrir o coxete e afastar pra trás, ó. Abre o coxete e afasta pra trás. Dentro desse pasto aqui, ó. Dentro desse pasto aqui, ó. Ei, ei. Flora, abre o coxete e fica no pasto do vizinho. Será que não pega, né? Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Voltou, gente, ó. Tão vendo ele lá? Muriçoca me pegando. Misericórdia. Pelo menos aqui nós sabe que é tá, né? Menos mal. E tá chovendo porque é lá de lá, ó. E aí? Não parece que é o que tá emanado. Aquele trechinho. É o boi que ele ficou de dentro uns dias, sabe? Fez amizade. Emanou. Parece que é ele. Tá? Certinho. Tem certeza não. Sem problema. Mas eu vou conversar com o rapaz. Ele tem cavalo, né? Pra ver se aparta ele. Porque a peça é difícil. Aí a gente abre o colchete aqui, ó. E passa pra lá. Sim. Aí o senhor grava o pessoal porque eu vou estar pra escola, né? É. Vai lá. Voltar pra mim mesmo. Esse mato escuro, né? Pois é, gente. Eu vou com esse flash ligado, né? É. Chegou? Ele desceu. É, nem tenta. Tá lá do outro lado já. Que o rio é um garroto com o rio mato. Coitado, pai. Mas ele tem um amor muito grande nele, né? Vai, Camilo. O amor é até o ponto que não pode se preparar, né? Entendeu? Entendi, seu senhor. Você não pode amolar a vizinha, não. Lá onde nós morávamos. Eu fiz ele no trem ali, mexeu só no meu pé. Ai, não. Entrei embora. Chegou e não precisa bater na bota, não? Não. Não, pai. Bateu na bota. Não. Não precisa não é nada. Não, não vai ver. Será que com o cavalo adianta? Quando o cavalo se apara. Eu vou arrumar a cita, ele não pode voltar, não. Escureceu, gente. As vacas chegou, olha lá. Tava só assim. Pode deixar. Meio duro, coxete. Nossa, eu fiz ele no trem ali agora. E nós, embora? Com o trem fino, eu senti ela mexendo por baixo de mim e bateu na bota. Cobre, pai. Vou falar que eu juro por Deus, não, porque eu juro por Deus é pecado, sabe? Toma, ok? Vai na frente, leva o telefone. E eu vou levar, não, se dá pra ver nada, não é? É, aqui, gente. Ó, o telefone, essa do telefone, não dá pra ver nada. Tadinha. A Melca pis... Ai! Agora, se a gente pisar em uma pedrinha, a gente acha que é. É, mas se pisar em alguma coisa diferente, hein, Camila? Tem que vazar? Ela pula, viu? Vem, pai. Olha isso aqui, hein. Pelo menos a troca. Graças a Deus. Amém. Será que tem que desligar o flash pra passar? Tá bom. Não, estrela, não pega, não. Passa, estrela. Calenta. Passa. Também tem um garrado no meu par. É o gato fica, né, Camila? É. É o habitat deus, né? Né? É. 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 A gente sente que tá botando. Aham. Vou, depois eu quero voltar esse vídeo e ver se dá pra ouvir o barulho. Eu senti que eu vou fazer trunfo. Ó, cara aí. Capi. Que não dá pra ver o chão. Acho que tava conversando na hora. É, mas eu vou ouvir o trunfo. Nossa. Nossa, que lindo. Perdeu, né? Ué, é mesmo onde nós tá? Mas tem que engasar a franja. Tem que subir a boneleira ali, a racha. A casa é ali, ó, gente. É lá embaixo. Lembrando, pessoal, sei que o pessoal falava, mas o que vocês foram olhar a gada essas horas, não pegou nem o pau. Lembrando que a gente chegou, já viu o problema e foi resolver. Sim. O que foi o nosso medo, pessoal? Deixando bem explicado aqui. Vai que ele... Tem uns garrote do lado lá. Eu imaginei que a gente tivesse brigado com eles e embaraçou no arame e podia estar deitado. Quando a gente comprou os irmãos do guerreiro e o guerreiro, nós perdemos um bezerro assim desse jeito lá no pai. Ele foi passar o arame, ele tava fraco, né? Ele tava deitado, no caso. Aí foi ele, foi passar debaixo do arame, como ele era grande, ele engarranchou. Aí foi e morreu. E ele ficou deitado de cabeça pra baixo, ela era descida, e ele empanzinou e morreu. Então o que foi a nossa preocupação de vinho hoje? Eu sei que tava de tardezinha. Minha cabeça era ele ter engarranchado em algum lugar. Ou dentro do tal buraco. Qual que chegou ali que eu vi que eles não estavam andando aqui e passa ali? Percebam, vamos correr a cerca. Ou ele tá parado aqui, ou naquele outro buraco dali. E graças a Deus, não sei como, ele passou e foi pra lá. Ó, tudo que some aqui em casa, parece que Deus direciona a gente no lugar certo, né? Parece que Deus já direciona. Verdade. Gente, no lugar que a gente perdeu o guerreiro aquela vez, Deus direcionou a minha mãe no lugar certinho, pra que ela conseguisse achar ele. Agora, de novo, Deus abençoa muito a vida da gente. A gente tem que ter muita fé em Deus e esquecer essas coisas ruins, porque coisa ruim existe. Mas Deus tá te guardando e te louvando, te glorificando e salvando de tudo. Não, 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 não. Nossa, tá uns dois quilômetros ainda, mãe. Tá longe. A gente tem que pegar uns 30, eu fiz um caminho. Mas tampou tudo. E tem perda da melhora. Beirada da cerca. Agora fica pensando, né? Bem, né? Pode ligar no sábado, tá? Tá meia. Pode. Tá meia pra lá. Tá meia pra lá. O chão tem como ver, né? Tá meia pra lá. Tá meia pra lá. E aí, quem aí também já passou por essa situação, pessoal? Dá pra escrever um livro do dia de hoje. Seria uma crônica, sabia? Nossa, eu li pra mim, né? Né? Tchau. 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 O que é? O que é? Força a perna, porque está pesado. A parede só fez o som. A parede não está vendo. Eita, que trem complicado, hein, gente? E a Mel está aqui, ó. Cadê ela? Atrás de mim. Estou indo aqui na frente, ela está indo atrás, me protegendo, né, Mel? Eita! Quase que eu caí. E a Mel piso na minha bota. Aqui, ó, esse daqui que é o pé de Bauru, não está dando para ver direito, mas está vendo a sombra. Se a gente tiver, quando tiver castanha, eu venho e mostro para vocês. Dizem que é bom. Meu avô mesmo, ele faz, sabe? Um chá de Bauru, uns remédio. Ele usa. Se você quiser, a gente pode mostrar para as pessoas mais antigas aí também, né? Gosta bastante. Mas dá para ver o carro aqui, hein, galera? Ixi, é de cor e tudo. Cor, cor e tudo. Olha o curuzão, ó. Que susto, senhor. Não está dando nem para pegar. Tá vendo? Eu estou vendo, mãe. Não está dando para pegar, não. Eu acredito que é ele que está comendo a galinha com o pescoço com medo aí, pessoal. Olha o tamanho dele. Eu estou mostrando. Não está dando para pegar, não. Está escuro de mãe. Olha o gavião passando aqui. É, não. Maior que um gavião real, mãe. Olha o tamanho dele. Ó. A gente fica subindo os cupinhos. Os americanos caçando também, escutando. Gosta por hoje, hein? Vai. Vai lá, porque eu já vi. Também. É porque no meio do capim parece que está mais quente. O negócio é perigo. Também. Eu não vi nada. Calma, que não acabou o mato ainda não. Deixa para agradecer a Deus que a gente vai lá dentro de casa. Não. Mas a vaga dele é quente. Pede mais proteção. Isso aí. Tem uma pedra por aqui. Vamos vazar. A gente tem que tirar dela. Aqui já tem os tris, já é mais fácil. Tá para ver nossa casa, não? Tá dando para ver umas luzes. Esses barracão, gente. Aí. Aqui. 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 Eu vi um passarinho. Ó. Demos que as unir. Escuta. Ó. Você viu? Não, não tá dando pra escutar não Eu tô com medo que as engolinhas dormirem Curujão papai Urra! Quase Quase que eu caio Agora é pra frente, de verdade Aí gente, ó a casinha Novato seja Deus Amém Obrigado senhor Obrigado A gente tá bem É Os gancinhos ali, ó Deixa eu pegar aqui pra mostrar aí pra vocês Eles vêm pulera, né? Eles ficam aí vagando Ó, chegamos em casa Graças a Deus Cheio de bichinho de luz Aqui em casa tem muito, muito meriçoca também O barracão ali com a luzinha acesa Graças a Deus Apavou e umas angolinhas dormindo ali em cima do embarcador E já escureceu Chegamos bem na boca da noite mesmo É, já tá de noite, né Camila? O barracão ali dentro do do lobo Virou Estiu o pau e virou Calma aí, gente Aí agora deu certo E aí Camila contando a história do lobo Ele falou assim, agora já é época E é mesmo Foi só virar esse tempo agora aí Essa noite a mel teve muito trabalho de novo, tadinha Tive Eu acordei Acho que era duas horas da manhã E é o mesmo horário, tá vendo? Ela tava longe latindo Aí ela veio pra porta Deitou aqui Logo ela voltou Saiu de novo Peguei a lanterna Levantei E a gente não dorme direito Que a gente fica toda hora pensando, né? Tá chegando alguma coisa na porta No caso do bicho, né? E esse homem, desde o dia como fiquei também Não dormi bem mais Toda hora que você dorme, a dor Pega, sabe? E eu quero agradecer a Deus É, pra gente ter ido voltado com segurança em paz Porque todo mundo suado E a gente não viu onde a gente tava caminhando, né? O passo muito alto Graças a Deus, né? A gente pode clamar, não Tem que agradecer a Deus E agradecer a Deus pro guerreiro tá bem Com certeza Tá fazendo arte, né? Não pode pegar fazer arte porque As coisas da gente não podem ficar molando os outros, não É Passa que tá bom Tem 10 gatinhas pra namorar aí, ó E ele sai daqui pra ir ficar junto com a machaiada de lá Mas ele tava imanado com o garrocha Pelo jeito é o que tava aqui em casa O boizinho escuro que tava aqui Ele ficou aqui uns dias E ele fizeram amizade Você pode ver que o boizinho ficou pra trás lá Com ele E ele ficou imanado aquilo, né? Pois é, o instinto, né? Então vamos agradecer a Deus E oferecer essa oração também Pras pessoas que tão em casa E né, Camila? Pode fazer oferecimento As pessoas vão estar necessitando, né? Olha, primeiramente quero Assistir esse vídeo à noite Acabou de chegar do trabalho Que Deus possa abençoar sua noite de sono Um bom descanso Se você estiver assistindo esse vídeo aí de manhã Né, vai trabalhar agora Ou tá fazendo almoço Que Deus abençoe a sua vida aí Abençoe a toda a sua família também E eu quero pedir a Deus Que a gente consiga, né? Voltar o guerreiro aí Que não tenha mais preocupação E que ele passe a noite aí bem Porque amanhã Na primeira hora A gente já vai comunicar com O cara da outra fazenda E o nosso vizinho Pra que a gente possa resolver o problema É pro pessoal que não é do agro aí Que às vezes não tá por dentro de gado Quem é da roça aí sabe O gado quando emana nelore Com o outro É complicado Se não for de cavalo Você não dá conta de apartar Ele é que é muito manso E o mesmo eu gordo Aí vem ver que é branqueada alta Daí conta de apartar ele Mas se não tiver sincronizado perto ali Mas depois que ele embica pra um lado Ele vai Seja tiver uma pessoa na frente dele Um poste, uma cerca Ele passa Eles passam Se o primeiro virar em cima da cerca Tudo vai Pulando, arrebentando, arando Mas o guerreiro é mocinho Deus abençoe Vai dar tudo certo Isso aí O caminho falou bem O lugar que a gente coloca Deus Tudo dá certo Seja logo que você estiver passando Se você estiver com um momento de dificuldade Na sua vida Com indecisão Se estiver incomodado por dentro Aquilo nó na garganta O peito apertado A boca seca As palmas da mão suadas Se estiver ruim pra dormir Acorda de noite O seu sono não é mais o mesmo Aprenda a colocar nas mãos de Deus E tirar da sua cabeça Mas tem que colocar na mão de Deus E confiar Mesmo que as tempestades Ficam pior ainda Mas é durante a tempestade Que vem a bonanza É no fim do túnel Que você vê a luz E em todo lugar que você olha Jesus está presente Tenha fé no Criador Tenha fé no Senhor Que Ele vai te tirar dessa E que Ele vai te dar força Pra passar por qualquer tempestade Que você esteja passando Em nome de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado Deus sabe de cada um Deus sabe da identidade De cada um de nós Não é verdade? Isso aí Então é isso Tchau 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 pessoal Beijo pra vocês Fiquem com Deus Tchau